Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do canal Silveiro CX e hoje mais uma vez iremos falar sobre o aplicativo Mercado Pago, tá? e também do aplicativo Caixa Tem hoje eu vou te mostrar como fazer transferência do aplicativo Caixa Tem diretamente para a sua conta do Mercado Pago de uma forma bem simples e rápida, tá bom? então se já gostou desse vídeo, já aproveita aqui para se inscrever no canal para ativar as notificações e deixar o like aí para fortalecer o vídeo e o canal, tá bom? então vem comigo Bom galera, já aqui logado no meu aplicativo Mercado Pago nós iremos aqui nessa primeira opção, em adicionar dinheiro em seguida tem a opção Pix, TED e cartão virtual Caixa que é a terceira opção, você vai dar um toque escolha como transferir o auxílio emergencial para a sua conta e a forma que você quer é utilizando o cartão virtual então você vai dar um toque aqui na tela em seguida você vai selecionar o valor que você quer transferir no meu caso aqui pessoal, vou estar transferindo apenas 50 reais para mostrar para vocês como é que funciona esse procedimento em seguida você vai em continuar aí vai abrir para você essa tela pedindo para você digitar os dados do seu cartão que ele vai pedir para você o número do cartão o nome do titular o vencimento do cartão com o ano e o mês e o código de segurança que fica aí atrás do cartão no caso como é virtual são os três dígitos e em seguida você vem em continuar aí lá no aplicativo Caixa tem você vai estar abrindo em seguida pessoal você vai trocar na opção cartão de débito virtual nesse caso aqui está a primeira opção e aí vai abrir para você todos os dados do seu cartão número do cartão ou melhor, o número da conta o vencimento do cartão e os três códigos aí que fica atrás os três números, tá bom? vou fazer aqui o procedimento e já já eu volto bom pessoal agora na sequência você vai estar colocando o número do CPF aí da pessoa que está com a conta no Caixa Tem e em seguida você vai em continuar e aí aqui você vai confirmar se está certo o número do cartão através do final a tarifa cobrada pessoal de 50 reais foi 1 real a taxa de serviço aí que eles cobram e aí você vem em confirmar pronto o dinheiro já está na sua conta ok pessoal o dinheiro já está disponível aí na sua conta do mercado pago tá bom? você já pode comprar ou até mesmo sacar se você tiver o seu cartão o seu cartão de débito aí do mercado pago tá bom? muito bacana viu gente então esse é o vídeo mais prático aqui do youtube com certeza vai te ajudar bastante se você quiser fazer essa transferência até mesmo porque não pode sacar agora no Caixa Tem mas aí você pode fazer essa transferência através do aplicativo aí do mercado pago e tá solicitando esse saque aí mais rápido ok gente? lembrando que o dinheiro cai na mesma hora tá? e é isso pessoal se gostou desse vídeo não deixe de se inscrever e ativar as notificações e deixar o like tá? pra fortalecer nosso canal e depois a gente vem com mais novidade pra você valeu tamo junto e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau